Esse mês de julho que se aproxima tem uma data importante, dois de julho de mil novecentos e quarenta e sete. Um OVNI teria caído na pequena cidade de Roswell, no Novo México, Estados Unidos. O exército afirma que os destroços encontrados são, na verdade, de um balão experimental da Força Aérea. Nem todos, no entanto, acreditaram nessa história. E agora já está sendo preparada até uma festa, uma grande comemoração no dia dois de julho, agora, dois dias antes do dia da independência dos Estados Unidos, para esse caso que foi um marco na história da ufologia. Sobre esse assunto nós vamos conversar agora com o professor Flávio Pereira. O professor Flávio Pereira, graduado em Ciência e Filosofia pela USP, foi presidente também da Comissão Brasileira de Pesquisas Confidenciais sobre OVNIs, objetos fumadores não identificados, do Ministério da Aeronáutica durante a década de sessenta. Professor Flávio, bom dia. Bom dia. Professor, essa data, né, dois de julho de noventa e sete, agora que vai ser comemorada, cinquenta anos do caso Roswell. O senhor acha que ela pode reacender um debate que, ao longo desses anos todos, é um debate polêmico? O senhor acha que pode dirimir algumas dúvidas? Porque existem ainda muitas dúvidas em relação a esse acontecimento, né? O que o senhor avalia disso tudo? Olha, eu... a minha posição é a seguinte. Existe uma pseudo, uma falsa ufologia no mundo todo, também nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Nunca aconteceram casos como esses. Nos Estados Unidos, essa coisa começou no ano de setenta e sete, quando um jornalista publicou um livro chamado Situation Red, Situação Vermelha. Esse livro desencadeou uma série de rumores a respeito de cerca de oito ou dez desastres ou catástrofes que envolveram os UFOs, os discos voadores, os OVNIs, a partir de quarenta e sete. É o caso de Rocha, o caso do Novo México, o caso do deserto da Califórnia, o caso do Arizona, o caso de Montana. E até, vamos dizer, de quarenta e sete até sessenta e cinco, houve uma onda extraordinária de rumores nos Estados Unidos, que uma, um ou outro jornalista, ou uma ou outra organização para estudar essas coisas, começou a divulgar, divulgar, mas, sabe-se hoje que o caso que você citou, Roswell, por exemplo, que na verdade ocorreu perto de Corona, uma cidade do sul dos Estados Unidos, isso aí, nós estávamos no comecinho da ufologia, né, quarenta e sete, a guerra tinha acabado de acontecer, a guerra fria já começara, não é, a luta entre as hegemonias dos soviéticos e dos americanos, e, aconteceu que, exatamente, no Arizona, naquela região, estavam se iniciando os primeiros ensaios e testes com aparelhagem eletrônica super secreta, que eram transportados por balões e pesquisados. Ora, quarenta e sete, mal começaram a guerra fria, e os ufos, os discos, os ovos, estavam frequentando a terra, isso não há dúvida disso, eles começaram a frequentar a terra, os ufos, durante a segunda guerra mundial e, sucessivamente, durante todos os conflitos posteriores. Então, os militares, eles têm problemas muito sérios, porque eles não sabem como defender, como nos defender dos ovnis, dos ufos. Eu não estou dizendo que os ufos são naves militares, são belonaves, e que eles são agressivos, não. Eu estou dizendo que, para os militares de qualquer país, como os ufos não se identificam frontalmente, e abertamente, eles são veículos hostis, porque não se identificam. Então, essa é a lógica dos militares. Eu estou dizendo isso porque o Serviço Secreto dos Estados Unidos, a CIA e outros, aproveitaram essa situação, isto é, a existência real dos ufos, aproveitaram essa situação para mascarar, para encobrir várias pesquisas que estavam fazendo, com aparelhagens, você pode imaginar, em 50 anos, como é que isso evoluiu, para estourar, atualmente, na internet, na astronautica da NASA, tudo isso envolvia experiências muito secretas, e só podia ser feito isso em desertos. Bom, acontece que muitos jornalistas, alguns jornalistas americanos, não conhecendo os detalhes dessas coisas, que só foram reveladas agora, na década 90, apadrinharam e anunciaram, e ultimamente a televisão resolveu entrar no assunto, criando falsas apresentações. Aquelas imagens, aquelas imagens, aquelas análises médicas, tudo aquilo é um blefe. Aliás, quem vê um novo blefe aí, recentemente, uma cadeia americana de televisão, entrevistou um ET, um alienígena. Isso é uma bobagem. Existe uma ufologia séria, eu mesmo estou estudando já há bastante tempo, a biologia dos alienígenas. Eu estou fazendo comparações anatômicas entre os relatórios obtidos através de hipnose, dos abduzidos, não é? As pessoas que são levadas a bordo dos ufos, e ali examinadas medicamente, eu estou fazendo um estudo anatômico e fisiológico, comparando a nossa biologia, a biologia humana, com a deles. Isso é autêntico. Por quê? Porque nós temos agora uma quantidade fabulosa, são centenas e centenas de relatos, de abduções. Isso nada tem a ver com esses desastres, com essas catástrofes dos ufos. Isso aí é um jornalismo, é uma pseudofologia, desculpe a minha franqueza, porque os ufos envolvem toda a segurança da Terra, envolve a segurança dos governos. Então, é natural que surjam rumores, boatos, que vão alimentando o imaginário das populações. Olha, na minha opinião, e eu poderia, numa entrevista mais demorada, não rápida assim, te documentar por que que se está se dizendo que a situação criada por esses pseudo-desastres, espessos crashes, né, como o americano diz, em Roswell, em Corona, Califórnia, depois o negócio tudo parou. Parou por quê? Os discos estão chegando agora em muito maior quantidade do que na década 40. Ora, por que que não há desastre nenhum no Brasil, na Rússia, na França, onde o número de observações é muito grande também? Então, esse aí é um, é um lado, vamos dizer, gozador, o lado militar da ufologia, que a gente não deve cultivar muito, porque tem outras coisas mais sérias. Agora, professor, professor Flávio Pereira, eu gostaria de saber do senhor também, em relação ao nosso caso, vamos dizer assim, estou aqui com a revista Isto É, dessa semana, ela já está aqui conosco, e a capa dela é justamente essa, né, os cinquenta anos do ET, diz aqui a capa, realidade ou ficção, é o caso Roswell que nós estamos comentando aqui. Aí, alguns trechos aqui da reportagem, é uma reportagem ampla, cinquenta e dois por cento dos brasileiros acreditam na existência de vida em outros planetas, acreditam... Bom, isso é outra coisa, né? É, estão dizendo aqui, é uma pesquisa da Isto É e da BrasMáquina. Oficiais da aeronáutica relatam aparições no céu do Brasil, também temos aqui um reportagem sobre isso. Isso, história da primeira queda de OVNI na Terra completa de cinquenta anos, é essa que nós estamos abordando com o senhor. É. E tem uma reportagem aqui interessante sobre o caso de Varginha também, que eu gostaria que o senhor ouvisse um trechinho aqui dela, pra que o senhor pudesse, com a sua experiência também, nos comentar. É o caso do ET que teria sido visto em Varginha por três garotas, no sábado, num sábado, dia vinte de janeiro de mil novecentos e noventa e seis, às três e meia da tarde. E tem um caso aqui que diz o seguinte, a reportagem, em menos de um mês após o incidente, né, do suposto ET, o policial militar Marco Eli Tcherese, então com vinte e três anos, sucumbiu a uma infecção generalizada, sem causa aparente. Aí a reportagem traz uma declaração da irmã dele, a Marta. Ele deve ter se infectado ao tocar na criatura. O policial era integrante da P2, o Serviço de Inteligência da Polícia Militar, e Tcherese apontado. Diz a reportagem aqui pelos ufólogos, que investigam o caso, como vítima de uma complexa operação policial militar, que culminou na captura de dois extraterrestres. O senhor está acompanhando esse caso também, professor? Olha, eu acompanho, mas eu acho que isso aí é uma outra história mal contada, porque essa coisa de camarada morrer de infecção desconhecida, isso é uma viada com a capacidade dos nossos hospitais. Eu tenho a impressão que isto é, e outras publicações, estão entrando muito profundo num assunto que eles não têm competência. Porque essas coisas envolvem, eu posso, por exemplo, eu vou te dizer uma coisa que talvez os ouvintes não saibam. Agora, em 89 e 90, aliás, em 92, houve nos Estados Unidos uma grande conferência, um congresso, importantíssimo sobre as abduções. Essa é a realidade da ufologia. Quer dizer, os ufos estão levando, estão observando, estão fazendo exames médicos em centenas de pessoas nesses últimos 30, 40 anos. Onde é que estão as reportagens dos jornais, dos rádios, das televisões sobre isso? Essa é a ufologia científica. A outra é uma ufologia de araque. É uma ufologia feita nas coxas, desculpe a expressão, porque a ufologia envolve um tratamento científico com bases em informações, mas coisa muito séria. Eu acho temerário, por exemplo, a Isto É ou qualquer outra revista, de publicar essas coisas, porque isso alimenta o folclore, um imaginário muito grande. Ora, no Rio de Janeiro está dando agora uma epidemia de meningite, não é? Quer dizer, eu não sei o que estava acontecendo ano passado lá em Varginha. Eu acho que aquilo lá é um caso patológico, aquelas garotas que viram aquilo não foram examinadas convenientemente, porque jornalista ou repórter não pode examinar testemunhos. Os testemunhos dos ufos, ou de todos esses fenômenos, esses testemunhos devem ser recolhidos por sociólogos, por psicólogos. Claro, o jornalista tem todo o direito de entrar no assunto, mas depois que se esgotou, se esgotaram os arsenais científicos, porque senão acontece como esse caso do Rocio. Não caiu disco voador nenhum nos Estados Unidos em 47. Eles vão comemorar aí um boato, um blefe, que era necessário do ponto de vista da estratégia militar americana. lembra-se que eu disse, foi no comecinho da Guerra Fria, e a CIA e os serviços secretos, inclusive brasileiros, lembra-se que eu fiz parte da comissão militar, eu não sou militar, não tenho nada com eles, na década 70, eu via o que os militares já sabiam a respeito dos verdadeiros ufos. Agora, eles não saem em campo para desmentir Varginha e outras coisas, porque ao militar, interessa a estratégia deles, que o assunto seja mantido no ar, porque os militares, e eu sempre disse, olha, nós devemos ter muito cuidado com a informação, porque a informação pode criar uma falsa formação, não é? Está cheio de gente por aí, dizendo que os discos estão chegando, que vão salvar a Terra, e não sei o quê. Você não viu o caso, ou esse ano, daquela turma de gente da classe média alta americana, que se citou, porque pensava que tinha na cauda de um cometa um disco voador? É verdade, e o cinema também segue nessa linha, né? Pois é, olha, e veja só, há milhões de pessoas emburudadas por essas informações, gente que as religiões, por exemplo, estão omissas, as igrejas não dizem nada, eles não merecem, eu já dei cursos, inclusive para seminários de vários correntes religiosos, eu vejo que eles têm um interesse enorme, mas eles não tomam partido, você não vê, por exemplo, um desses programas de rádio, dessas seitas religiosas, discutindo o assunto, não é? Eles jogam um bíblia em cima da turma, e as pessoas ficam desinformadas, e olha, meu caro, está cheio de gente, com o seu inconsciente povoado de monstros e de coisas, é o que eu estou achando desse tal chupacabra que está por aí agora. É justamente perguntar ao senhor isso. É, o chupacabra é o folclore da ufologia, eu não estou dizendo que não possa acontecer isso, vou te dizer uma coisa muito séria, na década de 70, houve centenas de mutilações nos Estados Unidos. O gado da melhor espécie, cavalos, bois, vacas, carneiros, eram geneticamente, marcados geneticamente produzidos, e cobertos por papores de seguro, apareciam mortos em condições muito estranhas, e já existem estudos a respeito disso. Bom, esse gado mutilado não tinha explicação, até hoje nós não sabemos por que aconteceu isso, mas esses são fatos concretos, porque os restos do tal disco de Rosswell nunca foram encontrados, não existe isso. Enquanto que os corpos mutilados desses animais, são centenas, hein, durante 10 ou 12 anos. Esses corpos foram analisados, inclusive por cirurgiões, cirurgiões de animais, zoologos, que perceberam que eles tinham técnicas estranhas, e isso só pode ser atribuído a um ser inteligente que está interessado em alguma coisa da nossa biologia. Porque o problema é muito sério, meu caro. A ciência humana chegou a um ponto de altíssimo conhecimento. De repente isso pode interessar a algum grupo, a alguma civilização que esteja por aí por perto, eu não sei, ninguém sabe onde está a sede dessa gente, desses UFOs, ninguém sabe. Uns dizem que é o cedo da Terra, para mim é uma bobagem. Outros dizem que é o outro lado da Lua, é outra bobagem. Outros dizem que são planetas de outras estrelas, e se conjectura. De onde vem? Por enquanto a gente não sabe nada, hein, a respeito da procedência deles. Então, a gente tem que ficar com a análise dos fatos concretos. As mutilações nos Estados Unidos e em outros países são concretas, mas os desastres de discos que caíram e o pessoal pegou os bichinhos, não sei o quê, isso é folclórico, infelizmente, isso não tem base. O pessoal vai comemorar agora 50 anos de um boato, e um rumor. E não se faz ciência com rumores. Ok, professor. Conversamos, então, com o professor Flávio Pereira. Professor, muito obrigado ao senhor e um bom dia. Bom dia. O professor Flávio Pereira, graduado em Ciência e Filosofia pela USP, foi presidente da Comissão Brasileira de Pesquisas Confidenciais sobre OVNIs do Ministério da Aeronáutica durante os anos 70. e estuda o fenômeno dos OVNIs já desde 1955. E os mistérios continuam. E nós voltamos daqui a pouquinho. Ah, daqui a pouquinho tem a pescaria aqui na CBN. Estamos apresentando Notícia Nacional.